Propomos um brinde aos pais. O brinde pode ser com espumante ou vinho, depende do que ele aprecia mais. O importante é brindar a esse pai que é amigo, companheiro, que nos ensina e nos dá exemplo. E não esqueça, ao comprar o presente de seu pai no River, com mais 10 reais, leve uma garrafa de vinho ou espumante Rio Sol para acompanhar o presente e vocês fazerem este brinde. Ah, e tem também um mini guia com dicas de harmonização de vinhos e pratos. River Shopping, o shopping do vale.